E aí galera, todos na paz, todos tranquilos por aqui na paz. Galera, vamos direto ao assunto. Galera, o povo da FATEC. Patrick, você que já estudou na FATEC, como são as pessoas lá? Compare as pessoas de lá com a da USP, por favor. Tem como? Tem como? Galera, já começa que as pessoas lá são mais humildes. Já começa por aí. Tem os caras de bunda lá também, na FATEC? Cara que tem, galera. Muita gente não passou na USP, então vai ficar com aquela cara de bunda também? Aquela cara de bunda. Beleza, tá? O que mais são? São mais humildes? São mais humildes que o pessoal da USP, é claro que são. Tá? Porque não passou lá, então queria ter passado e tá lá fazendo o curso. Os cursos são bons, beleza? Já falei isso daí no outro vídeo. Vamos focar mais nas pessoas. Galera, dependendo do campus, tem muita gente exata, então necessariamente tem muito homem, né? É, é, é. Fazer o quê? Pra quem vai lá e não quer ver homem, então não presta a FATEC num campus que já tem curso de homem. Já começa por aí. Tá, beleza. O que mais tem? Galera, as mulheres estão em que cursos? Elas estão nos cursos de secretariado, por exemplo. Que mais de 90% são mulheres. É, baby. E o que tem de interessante no curso de secretariado são as línguas, galera. Se você quiser fazer qualquer língua de lá, num curso particular, você vai ter que ter muita grana. Mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã. Muita grana. Tá, beleza. Que mais tem aí, Patrick? O que você achou interessante? Galera, tem o curso de Programação, Processamento de Dados. Eu acho que eu já comentei em outro vídeo, mas vou reforçar aqui. vale a pena, porque um curso daquele também é caríssimo em outro lugar tá, o que mais tem? galera, tem bandejão? tem, a maioria dos campos tem bandejão você paga como paga na USP, barato? só 2 reais? não galera, você paga caro pelo que eu me lembre, no passado pagava 3,50, pode ter aumentado agora pra 4, 5, não sei eu sei que quando você é estudante você paga menos nesses restaurantes beleza, não é estilo bandejão você não pode ter colocado bandejão, mas se eu pesquisar depois, eu falo pra vocês o que mais tem na FATEC? galera, tem alguns campos que tem quadra, de esportes academia, você pode margar lá é, baby coisa que na USP nem isso tem lá no CP, sabe? até tem, mas daí você tem que fazer inscrição num curso lá que antes era de graça, totalmente gratuito agora você tem que pagar num preço lá, pra usar no horário que eles querem ah, meu Deus, é uma porcaria na FATEC, pode ser que você encontre então, um negócio livre pra você curtir se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei quer saber mais um pouco, deixa o seu comentário aqui se inscreve no canal, curta o vídeo e valeu aí, obrigado aí pessoal até mais!